Eu acho que quando o Raul escreveu essa música, né, pediram o Raul pra mim. O Raul escreveu essa música e ele teve uma clara evidência, velho, não sei, velho. Você quer conhecer o caráter de um homem, dê poder a ele. Tem muita gente tentando ser o que não é. Às vezes a pessoa, ela é uma coisa antes de conseguir algo. E depois que ela consegue estar lá em cima, aquilo tudo sobe pra cabeça dela, que é o que tá acontecendo atualmente. Enquanto você se esforça pra ser Eu do meu lado aprendendo a ser louco Maluco, maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir É tão fácil seguir É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Controlando a minha maluquês Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Misturada com minha matéria Ficar com minha maluquês Eu, 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 eu Eu, eu, eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, eu... Eu, 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 eu... Eu, eu, eu... Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com toda certeza O maluco, maluco, beleza Esperando cerveja O que temos aí, querida?